Estamos fazendo aqui nesse canal uma série de vídeos falando sobre reforço escolar. As crianças já estão de férias, mas tem muitos pais querendo dar uma reforçada agora nas férias no processo de alfabetização dos seus filhos. E muitas vezes é bem difícil esse momento porque as crianças apresentam resistência, não querem fazer as atividades. E é tão importante trabalhar com a ludicidade, porque a ludicidade é a linguagem que a criança aprende melhor e ela vai desenvolver brincando e nem vai sentir que ela está aprendendo. Então no vídeo de hoje eu vou te passar três sugestões para trabalhar de forma lúdica. Uma ferramenta, um recurso pedagógico que a gente utiliza bastante para desenvolver a alfabetização de forma lúdica. Interessante? Divertida? Quer saber qual é esse recurso? Qual ferramenta é essa? Mas antes eu vou te pedir, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com quem precisa desse conteúdo. Toda quarta-feira ao meio-dia tem um vídeo novo aqui nesse canal, tá? Então ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Vamos para as sugestões? Vamos descobrir o que é isso? Tcharam! Massinha! Massinha de modelar! Muitas vezes a gente pensa assim, ó, massinha de modelar para alfabetização. Como assim? Massinha de modelar não é só para educação infantil? Vai trabalhar a coordenação motora fina da criança, os movimentos? Quem que vai trabalhar a alfabetização com as crianças? Então eu vou te passar três sugestões para te estar trabalhando sim a alfabetização através de massinha de modelar, tá? Não é só na educação infantil que a gente pode usar a massinha de modelar. E os pequenos amam massinha de modelar, então eles vão amar fazer essas atividades, não vão ter resistência, tá? Se você não sabe fazer massinha de modelar, eu tenho um vídeo ensinando como fazer massinha de modelar em casa, tá? E aí já pode fazer com as crianças aí que vai ser sucesso, vou deixar aqui embaixo, tá? Na descrição desse vídeo, aqui embaixo, você encontra essa receita, como fazer, faça com seus pequenos e desenvolva a alfabetização com eles. Vamos para as sugestões? Sugestão número 1, fazer o traçado das letras. Mas aí, ó, o que vai fazer a diferença? Vai ser a mediação, a forma que tu vai mediar esse conhecimento. Então precisa saber o som, precisa estar trabalhando o som das letras, a consciência fonológica. No meu canal tem bastante informação sobre, tá? Vou deixar aqui embaixo pra vocês também, porque é necessário saber como que vai fazer essa mediação. Precisa ter esse conhecimento pra que a criança, sim, venha a avançar, tá? Então vamos fazer. Traçado das letras. Então a gente precisa saber que as letras têm nome, que as letras têm som, né? Que elas representam o som da nossa fala. A gente tá dentro da nossa casa. Então, uma sugestão. Você vai falar. Sofá. 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 Bem devagarinho assim. Esse primeiro som, essa primeira letrinha, qual que é? É, faz o traçado. Fala o nome da letra e faz o traçado. E aí a criança vai fazer a minhoquinha e vai montar o traçado. Se ela não sabe, você, antes de começar a sua aula, você tem que fazer o som das letras pra criança ir avançando, né? Precisa de repetições. Certo? Então vamos lá. Colher. 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 Pega coisas de dentro da tua casa. Mesa. Mesa. Faz essa bem devagarinho, tá? Mesa. Qual letra tem esse som inicial de M pra fazer? Mesa. E aí a criança vai lá e vai dizer o nome da letra e vai fazer o traçado. Fazendo a minhoquinha e montando o traçado, tá? Sugestão número dois. Trabalhar com a consciência silábica. Fazer bolinhas com a massinha de modelar, dizendo quantos pedacinhos tem aquela palavra. Então vamos pensar. A gente tá dentro de casa. Vamos escolher. Televisão. Pensa que é fácil? Pra criança não é. Pra gente pode até parecer. Mas abriu e fechou a boca, conta um pedacinho. Então vamos pensar televisão. Te-le-vi-zão. Bater palma pode ser. Te-le-vi-zão. Quantas bolinhas tem que fazer, tá? Então o que pode pensar? Geladeira. Vamos ver. Ge-la-dei-ra. Então abriu e fechou a boca, conta um pedacinho. Agora, flor. Flor. Quantos pedacinhos tem? Então parece fácil, mas pra criança não é. Então é ótimo trabalhar com a consciência silábica, que faz parte da consciência fonológica, com a massinha de modelar, fazendo bolinhas. As bolinhas. Eles vão ter que fazer essas bolinhas. Sugestão número 3. Carimbo com tampinhas. Então aqui vocês podem pegar uma tampinha. Uma tampinha e colocar com cola quente a letra. E aí brincar de carimbo. De carimbar. Formar palavras. Né? Então faz a bolinha, aperta e vem e carimba. Uma tampinha. Faz a letra com a cola quente. E aí vai fazer essa atividade de carimbo. Um carimbo. Escrever a palavra carimbando nas bolinhas. Tá? Tem um vídeo sobre isso também. Vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tá? E se você quer mais, mais sobre reforço escolar. Não só atividades lúdicas. Quer também as atividades sistemáticas. As atividades de folhinha. Eu tenho um combo reforço escolar. Vou deixar aqui embaixo pra vocês também. Se alguém tem interesse em adquirir. Tá disponível pra vocês. Tá? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um vídeo antes do Natal. Então eu quero desejar pra vocês um ótimo Natal maravilhoso. Criei memórias afetivas com os filhos de vocês. Beijos, abraços e que Natal, o verdadeiro sentido do Natal, é Jesus Cristo. E que todo dia seja Natal na tua vida. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.